16 milhões de multas são emitidas todos os anos no Brasil. O dado é do Departamento Nacional de Trânsito. Para fazer com que essas notificações cheguem de forma mais rápida aos motoristas, o Denatran lançou nesta terça-feira o sistema de notificação eletrônica. O aplicativo foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o Serpro. Hoje, quem recebe a multa em casa pelos correios e faz o pagamento dentro do prazo de validade, tem um desconto de 20% no valor. Com o aplicativo, esse desconto aumenta para 40%. Para garantir o desconto, o motorista precisa reconhecer a infração sem apresentar recurso ou defesa prévia. O maior abatimento no valor é possível, pois a nova ferramenta vai gerar economia de gastos aos órgãos autuadores. Para nós, instituições de trânsito, otimiza os nossos recursos com relação às multas encaminhadas através do correio. Só a Polícia Rodoviária Federal tem um custo anual de aproximadamente mais de 50 milhões ao ano. Então, isso tem um significado muito grande, inclusive no bolso do cidadão. A ideia do novo sistema também é ajudar os motoristas a ficarem mais atentos às infrações cometidas no trânsito, já que a partir desta terça-feira, os valores das multas serão reajustados. As multas por infrações leves aumentaram 66%. O valor, que antes era de R$ 53,20, passa agora para R$ 88,38. As infrações médias passaram de R$ 85,13 para R$ 130,16, um aumento de 52%. No caso das infrações graves, o aumento foi de 52%, de R$ 127,69 para R$ 195,23. Já as infrações consideradas gravíssimas foram de R$ 191,54 para R$ 293,47, um aumento de 53%. A nossa expectativa é que isso estimule as pessoas a não cometerem infrações. Mas para aqueles que cometeram, o aviso imediato faz com que eles pensem, que eles se lembrem do momento da infração e repensem as suas atitudes. Tem que ficar mais alerta para não ter que correr esse risco de perder pontos e pagar uma multa muito cara. Coíbe as infrações, porque quando mexe no bolso da população, o pessoal já fica mais... Mas vamos ver o que dá, né? Vamos ver se o pessoal vai respeitar um pouco aí.